Passa o dobro 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 Amém. 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 Obrigado por passar o dobro. E nós começamos com o seu filho. Primeiro, por favor, couples, para o seu filho. Music, por favor. Música Sempre está disposta para ir a bailar Ela não tem problemas de horário habitual Ela prefere a noite para ir a tocar Tinha algo raro com sua forma de falar Aunque dizem que isso é algo normal Me dizem que cuidado, te vas a equivocar Porque tem guardado algo muito especial A mim não me gusta a chica traviesa Porque dizem que tem tremenda sorpresa A mim não me gusta a chica traviesa Porque dizem que tem tremenda sorpresa He visto um amigo de la era escolar Vestido com tacos pendientes e mais Le dije, colega, chegou o carnaval Me dijo, no papi, é natural Thank you, Jim, thank you Second heat, please, try Vamos ver com a chica Vamos ver com a chica Vamos ver com a chica They've been sleeping all day long Now they come alive See all the night owls when they get dressed up to the night They're out to party and they keep it going Until the morning light As sundown girls are posing Cooling, looking so divine Trying to excite and mystify Sharing juicy secrets About some men to hypnotize Merry-making sisters Touching smiles that hold the sharpness of the night Oh, 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 oh , yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah So, Keith, muziek bitte Well, she's so fine, fine, fine She's so fine, fine She's so fine And she's so fine, fine, fine She's really sweet And she's definitely gay O que é isso? O que é isso?